Música Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Sefer Lando Gomes Ateten, Membro Polícia em Rua Noura Sinhat, Reitam-se na graduação, Hodesai Corpo Segurança Pessoal, Atua Segura Entidade Hodeiak. A gente tem muitos membros de Rua Noura Sinhat, que é a formação e treinamento para a Companhia Segurança Pessoal em Nian. A gente tem que ter serviço de atleta e proteção de atleta e atleta. A gente tem que ter conhecimento e a formação adequada. A gente tem que ter exercício de atleta e atleta e atleta. O objetivo de formação é que a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que ter conhecimento, a companhia de segurança pessoal em Nian. O ensame é que a gente tem que ter assistência adequada para a entidade. Então, o objetivo de formação é que a gente tem conhecimento e a habilidade de atleta. A gente tem que ter conhecimento e a habilidade de atleta. A gente tem que ter conhecimento e a gente tem que ter conhecimento e atleta. A gente tem que ter conhecimento e atleta.